Jogar numa grande equipe do futebol brasileiro, esse é o sonho de muitos garotos. E depois, vertir a camisa de uma grande equipe internacional, como Barcelona, Real Madrid, Chelsea, entre outras. Dizem que hoje os pais matriculam os filhos primeiro numa escolinha de futebol, para depois ter sua matrícula numa escola convencional. Hoje no estado do Piauí existem várias escolinhas, mas alguns cuidados têm que ser observados. Você vê, principalmente por conta da condição socioeconômica dos nossos jovens, muitos procuram o futebol. O futebol é um meio de acesso, hoje, utilizado por muita gente. Só que você tem que observar critérios hoje, principalmente no tocante, a questão de falsos agentes, ou pessoas que se infiltram nesse meio, a fim de angariar somente vantagens próprias, desiludindo muitas vezes a família, ou até mesmo um atleta jovem que busca algum tipo de ideal de vida dentro do futebol. Marco Antônio já foi presidente do Piauí Esporte Clube e hoje é diretor de futebol do River. Sempre teve cuidado com os jogadores de base, principalmente aqueles que vêm de outra região. Não, primamos pelo fato de sabermos que existem muitas pessoas dentro do futebol que trabalham de forma errônea. Nós procuramos sempre trazer atletas em parcerias com clubes onde nós já tínhamos um laço de amizade já grande. Da mesma forma, os nossos que saem para outros estados, a gente procura sempre levar para um polo onde a gente tenha todas as garantias que o atleta será bem assistido e que não vai haver nenhum contratempo com o atleta e tampouco com a família, que a família hoje com o atleta de base é o alicerce para o futuro desse atleta. Durante sua gestão frente ao Piauí Esporte Clube, ele revelou vários talentos, mas também viu muitos atletas chegarem cheios de esperanças, mas iludidos por falsos empresários. Hoje em dia o mercado está poluído. Existem os bons e os maus empresários, agentes e observadores técnicos que trabalham às vezes de forma errada e isso acaba acarretando esse tipo de situação e gerando desconforto nos clubes, principalmente em quem trabalha de forma correta, haja vista você ter toda uma preocupação que você produz o atleta e muitas vezes você não consegue dar sequência à carreira porque aparece esse tipo de pessoa e leva para um determinado lugar, onde esse atleta às vezes não é aproveitado e acaba por perder toda aquela estrutura inicial projetada e o sonho de ser jogador de futebol acaba ficando para trás. Marco Antônio hoje tem atleta jogando na Alemanha, entre vários jogadores espalhados pelo Brasil afora. Ele deixa claro que dentro dessa evolução esportiva sempre é bom ter o acompanhamento dos pais e verificar se o agente que diz representar um clube, se realmente ele está apto. O River, ele para mandar ou enviar qualquer atleta para qualquer clube, existe todo um acompanhamento por trás, tanto da diretoria quanto da família do atleta. É feito todo um aparato, é mostrado à família toda a situação, como o atleta irá ser recebido nesse determinado clube, como se dará a questão de treinamentos, trabalho e esse aparato ele é importantíssimo, além do fato da questão psicológica. Isso são coisas que são determinantes para dar sequência ou não à carreira desse atleta no futuro. Tem como saber ou conhecer se realmente ele é agente de futebol? Tem, tem. Hoje o futebol, a velocidade de informação é muito grande. Você viu, a internet é algo que tanto facilita para um lado, como também atrai situações negativas. Hoje, com a velocidade de informação, nós temos como estar manipulando dados e checando informações com parceiros, a fim de que possamos ter a informação correta de que aquele agente ou observador, se ele realmente faz parte do quadro daquele determinado clube a que ele se apresentou naquele local.